Olá, no Mulheres em Foco de hoje eu converso com Franklânia Fonseca, ela que é uma das fundadoras e também conselheira voluntária do grupo de apoio à adoção de Parnamirim, o Abrace. A gente vai falar sobre a trajetória de vida dela, sobre a trajetória profissional, a atuação dela nas áreas da educação, do direito e também no trabalho realizado pelo grupo para a sociedade. Franklânia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, né? Fico grata estar aqui com você para que a gente possa dialogar um pouquinho. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Para começar, tá? Então, vamos falar sobre uma questão muito atual para você, que é a sua pesquisa. Você é atualmente doutoranda na UFRN, na área da educação, já tem livro publicado na área, não é? Que foi resultado da sua pesquisa de mestrado. Então, conta para a gente como é que funciona os seus estudos e o seu trabalho lá na UFRN? Como pesquisadora, né? A gente, a gente ressalta a importância da mulher nesse, nesse, nesse meio, nesse diálogo em relação à pesquisa. O meu mestrado, ele traz como tema a socialização acadêmica interrompida no mundo universitário. E aí, por que da evasão? Por que falar da evasão dentro desse livro que foi produzido já no mestrado, né? Nós temos a primeira edição e já temos a segunda edição desse livro. A temática evasão surgiu a partir da minha trajetória enquanto graduanda do curso de psicologia, que fui uma aluna evadida do curso de psicologia, e aí eu trouxe isso para dentro da discussão da universidade como pesquisadora. E agora, no doutorado, eu sigo, né, também trabalhando com evasão e agora num contexto de pós-graduação, onde a gente fala de laços, onde a gente fala de sonhos interrompidos, a gente fala de afinidades, a gente fala da importância dos grupos se firmarem dentro das instituições. Então, assim, a nossa pesquisa, ela paira, né, nesse caminhar do entendimento de que os pares são importantes também para a permanência desse estudante universitário. Os laços, os relacionamentos construídos ali, que dão um suporte ao dia-a-dia, à rotina na universidade. Exatamente. Lembrando que a chegada desse estudante na graduação na universidade, ele é um mundo novo, né, é algo que realmente, assim, lhe quer uma demanda e uma disciplina também. É a sensação de acolhimento. De acolhimento, que se faz necessário. E a universidade, por ser realmente, assim, espaços gigantes, tudo muito distante um do outro, se faz necessário a vinculação. E aí a gente traz a discussão da evasão pautada dentro de um olhar sociológico, dentro de um olhar focado nos pares, na importância da criação de vínculos, para que você também possa se sentir pertencente àquele ambiente. Questão do acolhimento mesmo. E quando a gente pensa na pós-graduação, Priscila, a gente já pensa numa vertente mais ampla, porque eu já passei pela graduação, eu já passei pelos desafios da graduação, e agora eu entro, né, dentro de um contexto de pós-graduação como uma pesquisadora. E aí a gente se depara também nesse ambiente com dados de evasão. Isso em todos os cursos? Em todos os cursos, né, e a gente ressalta, a nossa pesquisa hoje, ela é pautada em quatro programas, e as escolhas desses programas foram pautadas, as escolhas deles foram a partir do número, né, de valorização de cada programa desse. É também importante dizer que é uma pesquisa pouco falada, né, quando a gente fala de evasão, a gente vai estar procurando os dados sobre evasão, a gente, na pós-graduação, é meio que camuflado esses dados, né, eles não se apresentam da forma real, e aí a ideia de estar dialogando dentro da universidade, trazendo a vertente, a importância da discussão de evasão na universidade, ele, para mim, é um grande desafio, né, e a gente tem conduzido dessa forma. E você também é professora em outra universidade, em outra faculdade? Eu sou professora, né, da graduação da cadeira de psicologia da educação em instituições privadas, e a gente dialoga também nessa vertente da psicologia, nessas compreensões. E voltando um pouquinho, vamos falar agora sobre a fundação do grupo de apoio à adoção, sobre o Abrace, quando é que aconteceu essa fundação e como é que foi o processo? O Abrace, ele surgiu em 2019, né, a partir de um desejo nosso de sermos família, entramos no SNA, que é o Sistema Nacional da Adoção, e aí, em alguns encontros com o Ministério Público, Vara, surge realmente a necessidade de que esses grupos se unifiquem, e aí a gente se colocou à disposição, né, para fundarmos o grupo de apoio à adoção, o Abrace, o Abrace hoje, né, nós temos vertentes importantes dentro desse grupo, aonde a gente faz um trabalho de aconselhamento, de assessoria, de direcionamento, né, com essas famílias pretendentes, com essas famílias que já estão com seus filhos por adoção, é um trabalho lindo que eu convido todos a conhecer o Abrace. E essa sua trajetória no Abrace, a gente estava até conversando aqui anteriormente, foi essa trajetória no Abrace, a necessidade de ter, de se especializar, de estudar mais, que levou você a estudar o direito, a ir atrás de uma nova faculdade, de uma nova graduação? Na verdade, foram caminhos bem parecidos, né, um com o outro, porque foi assim, lá atrás, na minha evasão da psicologia, né, lembrando que antes de fazer psicologia, eu já era uma educadora, eu já tinha minha formação na área da pedagogia, e a pedagogia, para mim, também me motivou a estar hoje como doutorana da educação. E o interessante é que eu fui fazer pedagogia porque era um sonho do meu pai, né, que já era do quadro do Estado como professor, mas que não tinha formação, e era um sonho dele se formar, e eu me disponibilizei a ir para o banco da academia, né, para a cadeira da academia, para estar com ele, e me apaixonei pela área da educação. Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos, fomos colegas de sala. Meu pai hoje tem 76 anos, vai fazer agora, né, 77, e assim, tive o privilégio de me formar com ele, né, e foi aí que eu me encontrei, só que para chegar no direito, eu passei pela graduação da pedagogia, fui para a psicologia, no finalzinho da psicologia eu evadi, que é onde surge a minha discussão, já no mestrado e doutorado, e aí eu fui fazer direito. No direito, é interessante isso, e aí no direito eu era apaixonada pela área criminal. Você ainda não estava no abraço, o abraço ainda não existia? Não existia, estava na área criminal, e é tanto que o meu TCC foi trabalhar o método APAC, e eu fui estagiar na penitenciária, né, nada mais justo, fui para a penitenciária, e acontece que eu me decepcionei com todo o sistema, me decepcionei com o próprio discurso que eu estava trazendo da minha pesquisa enquanto graduanda, e lá eu resolvi mudar o foco, faltava poucos meses para a defesa do TCC, e aí eu fui buscar uma nova vertente, e era na época que estava surgindo a nova lei de adoção, poucas pessoas conheciam, poucas pessoas dialogavam sobre a temática, e eu me agarrei com a nova lei de adoção, sabia eu, nem imaginava que um dia estaria trabalhando com a adoção de forma tão firme, né, Então, é interessante esses laços, né, que a vida nos proporciona. A gente só vê depois que fez sentido. Só vê depois que fez sentido, e aí eu me descubro com, na advocacia agora, né, assessorando famílias pela via da adoção, né, trabalhando o contexto jurídico e legal da via da adoção, de como constituir família pela via legal, e o direito me ajudou muito, tem me ajudado muito, e entendo que o direito hoje é um propósito. E será que foi essa pesquisa sobre a nova lei da adoção que te deixou lá no seu subconsciente, essa vontade de ser mãe, não, já existia antes? Pois é, eu acho que conhecer a nova lei da adoção, na época, me trouxe realmente possibilidade de que se eu não viesse, que se não viesse o filho pela via biológica, que esse filho poderia, sim, ser meu para sempre pela via jurídica. Então, com certeza, me influenciou muito a compreender esse caminho, né, que eu acho importante que a nossa sociedade conheça. E hoje você é mãe por adoção três vezes? Três vezes, é. Eu queria saber, conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas histórias, eu sei que são histórias completamente diferentes. Vou tentar ser bem breve, né, Matheus chega na nossa vida para nos ensinarmos a ser pai e mãe. Matheus chega, né, bebê, na nossa casa, onde a gente recebe uma ligação, e teu filho chegou, e você pare naquele momento daquela ligação, né. Então, Matheus chega cheio de muita emoção, e assim, eu sempre digo, eu vivenciei a maternidade na sua forma mais íntegra, onde eu vivi o puerpério da adoção, eu tive leite para amamentar meu filho. Então, assim, é algo que me emociona falar isso. E eu tive leite para chegar e dizer assim, meu filho, né, estou aqui. Então, eu vivi todo aquele contexto, onde um passarinho piava, cantava ali, eu já estava chorando, cheio de emoções, muito frágil. Vivemos o encontro com Matheus. E aí, eu já estava no grupo de apoio à adoção. Já estávamos se movimentando para afundarmos o abraço. Quando o abraço chega na nossa vida, eu conheço outras demandas. Eu conheço famílias com dores na espera desse filho. Eu conheço famílias que não conseguem engravidar, mas que não conhecem o caminho da adoção. E aí, a gente chega para dizer que tem esperança, que há realmente possibilidade. Encontro, né, uma nova ligação, que é a ligação de Pedro, onde Pedro estava acolhido. E Pedro chega na nossa vida com outra demanda, com desafios, com medos. Pedro chega com algumas situações mais delicadas. E Pedro nos vem para nos ensinar que tudo que a gente sabia sobre a adoção, ainda tinha mais um pouco. E eu digo que ele é a nossa escola, né? Pedro é o outro filho que também me emociona, porque ele trouxe demandas que eu não conhecia, ele trouxe dores que eu não conhecia. E eu vivi essa maternidade intensa com Pedro, vivemos essa maternidade com ele. E é lá, o Pedro Henrique é a nossa escola, é o nosso aprendizado diário. E aí, como você falou, tem o terceiro. Aí vem os desafios de uma adoção tardia, onde a gente também traz esse diálogo, também traz essa discussão de uma adoção tardia de Maria Rosa, uma adolescente que tinha passado por um processo de devolução, onde também trazia dores, trazia medos, traumas. Mas que na constituição de uma família, tudo o que mais importa é o amor. E esses três filhos são a nossa razão de viver. Temos sentido porque eles existem. Então, colocar eles no carro, sair para ir ali no shopping, para a gente ter uma grande festa. E nós somos essa família, constituída pela via da adoção, constituída pelo amor. Em mesa de uma mulher, que não é fácil, você ter vários papéis, você é acadêmica, você é professora, você é pesquisadora, você... Hoje eu faço parte de um grupo chamado Ecos, que é a escola sociológica, escola contemporânea com olhar sociológico, que é o Ecos, onde a gente faz parte dessa base de pesquisa. E lá a gente dialoga sobre isso. E nós somos essa mulher pesquisadora. Eu me considero essa mulher pesquisadora, que sou a pesquisadora, mas que sou a mãe, mas que também tenho as minhas relações, mas que também já tenho participação dentro do município de Pernambuco, em várias instâncias, em várias situações. Então, assim, é um desafio, em todo o tempo, ser mulher, a temática que é a mulher em foco, ser mulher é um grande desafio, principalmente nos dias atuais. Franklin, então, de que forma a adoção de cada um deles se transformou a sua vida, trouxe novos desafios, trouxe também novas alegrias, se vê como família em três momentos diferentes, são três renovações de vida. Pois é, desafio. Eu posso relatar isso com toda segurança. O maior desafio de ser mãe, nesse contexto da adoção, é enfrentar o preconceito da nossa sociedade. Esse é um grande desafio diário de todas as famílias, pela via da adoção. É compreender que ele é filho e ponto final. É compreender que é uma família constituída. Então, eu acho que o maior desafio nas três situações é você ser confundida com a pessoa boa. É você, porque você adotou, agora é uma pessoa maravilhosa. Não é isso. Eu sou maravilhosa porque eu sou maravilhosa. Tipo isso. Eu não sou maravilhosa porque passei pela adoção. Então, assim, eu acho que o maior desafio é o trabalho de conscientização da nossa sociedade em relação à adoção. E o que é mais prazeroso? O mais prazeroso é ouvir ele chamar papai, chamar mamãe e a gente compreender que nós somos a família. E aí eu lembro de uma fala de Pedro. Pedro, quando nós recebemos Pedro e fomos deixar ele na escolinha pela primeira vez, ele tinha medo que eu não voltasse. Entende? Ele achava que eu ia deixar e que eu não ia voltar pra buscá-lo. E Pedro chorava muito, muito, muito. Era algo assim que me deixava muito angustiada. Era sair e eu ter que... E aí eu descobri uma historinha, né? Como educadora, também descobri uma historinha do patinho que dizia mamãe vai, mas mamãe volta. E aí eu contei essa historinha pra ele. Ele disse, olha, mamãe vai, mas mamãe volta. Então compreender o que é desafiador é que a gente chegue para os nossos filhos e entenda que nunca mais eles serão abandonados, que nunca mais eles ficarão sozinhos. Isso também é um desafio, mas também é um prazer quando nós compreendemos que ele já entende isso. Que mamãe vai e que mamãe volta. Isso é prazeroso. Onde ele está lá esperando e eu chego na frente da escola eu digo, mamãe vai e ele diz, mamãe volta. Que lindo. Ganhou confiança, né? Ganhou confiança, né, gente? Acho que é isso. Desafiador e prazeroso. Franquilândia, e em relação a esse preconceito da sociedade, a gente tem uma causa, são várias causas, porque aquele ainda existe, ele ainda é tão forte. A gente sabe que Parnamirim é uma cidade diferenciada no estado do Rio Grande do Norte, porque a gente já tem várias leis com foco na adoção, a gente tem uma vara da infância e adolescência muito focada, muito atuante, muito prestativa, né, que tenta movimentar todo esse cenário e ajudar todo mundo, mas a sociedade ainda vê a adoção com preconceito. É. Por quê? E de que forma a gente poderia ajudar a minimizar isso e aí acabando com isso? Eu digo que é um preconceito até cultural, sabe, Priscila? Por quê? Porque, vamos pensar, a mulher, ela foi, ela foi, na verdade, lá atrás, no contexto histórico, essa mulher, ela veio ao mundo para quê? Para procriar, né? Então, ela não tinha que estar no mercado de trabalho. Ela só serve se for para ter filho. Ela só serve para ter filho. Então, a mulher, ela era rotulada a essa situação, a esse papel de cuidar da casa, a esse papel de ter que educar os filhos, de cuidar dos filhos. O único papel da mulher era esse. Então, é uma discriminação cultural, onde você vai nesse caminhar, essa mulher, ela vai se ressignificando seus papéis, ressignificando. Nós ressignificamos a nossa vida todos os dias, Priscila. É verdade. Todos os dias. Todos os dias a gente tem uma situação nova, um novo desafio. Um novo desafio. Conhece novas pessoas e, ao mesmo tempo, as relações são desafiadoras. desafiadoras. E, assim, chegar agora, no pleno século XXI, que não era mais para ser discutido em relação a filhos pela via da adoção, a gente consegue compreender ainda que essa sociedade ainda é muito rabiscada dessa cultura antiga, de que a mulher, se ela não engravidasse, ela também não servia. E aí, gente, voltando para a questão histórica, a gente vai ver muita coisa sobre isso. A gente vai ver a mulher que não engravidava, tanto que as adoções eram adoções escondidas. Você adotava uma criança e essa criança não era sequer reconhecida pelo judiciário, pelo poder judiciário, pelas leis, né? E aí, a gente vai construindo isso. A sociedade chega hoje, olha para você e diz assim, qual é teu filho de verdade? Todos são de verdade. Que venha pela via biológica, que venha pela via doação. Já fizeram essa pergunta para você? Já, já, já. Na verdade, eu estava em um evento com um casal e esse casal tinha um filho pela via biológica, um filho por adoção e aí a outra colega chegou e disse assim, qual é o filho de verdade? Gente, né, eu acho que em pleno século XXI a gente tem que ter um discurso diferente em relação a isso. É como você falou, a gente tem um município aberto a esse diálogo. Parnamirim, ele traz um diferencial, mas ainda existe essa fala. Como também existe o despreparo dos educadores dentro das salas de aula, principalmente na educação infantil, quando manda o recadinho, vamos construir a linha do tempo do seu filho. Importantíssimo. Sua educadora sei como é importante a construção da linha do tempo. Mas aí ele vai para uma sala que tem filho por adoção e diz assim, traga a pulseirinha da maternidade. Não existe. traga uma foto de sua mãe grávida. Não existe. Então assim, são temáticas, são temas importantes para a gente falar para que isso não aconteça. E o abraço surge em 2019 para apoiar, para colaborar com essas famílias que querem adotar, mas também para trabalhar essa questão com a sociedade, nas instituições. Para trabalhar com essa questão com a sociedade, na escola, para também acompanhar as famílias que já estão com os seus filhos, que trazem demandas psicológicas, que trazem demandas diversas. E a gente faz esse trabalho tanto no início como durante, como depois da adoção. Hoje, quantas famílias são atendidas? No abraço? Sim. Nossa, hoje nós temos 97 famílias pretendentes à adoção, mas já temos N famílias pela via da adoção no município de Parnamirim. Costumo dizer que Parnamirim é uma cidade adotiva. Ainda bem. E como é que funciona o dia a dia de vocês, para quem está assistindo, que tem interesse em adotar? Qual é esse passo a passo? Nós temos uma sede, e aí temos também o Instagram, Abrace Parnamirim, podemos acessar lá, nos chamar, marcamos horário, agendamento, e nós temos uma sede, onde lá nós temos atendimento social, nós temos atendimento jurídico, e nós temos atendimentos psicológicos. É um grupo muito bom, de voluntários, viu? Todos voluntários. Todos voluntários. E o passo a passo da adoção, ele é breve, é demorado, é muito burocrático? O primeiro momento que eu falo assim, ah, o que eu vou fazer quando eu quero fazer a adoção? O que eu vou fazer? Primeiro passo é você compreender que a adoção não acontece só, que sua família também precisa adotar, que se você tem filhos biológicos, esses filhos biológicos precisam compreender a adoção. Então, para isso, eu digo, se você quer adotar, estude sobre a adoção, procure alguém que vivencia, procure pessoas que tiveram essa experiência. E o segundo, realmente, é procurar a vara, onde nós teremos uma lista de documentos, e nós, inclusive, do Abrace, assessoramos a busca desses documentos para dar entrada, e a partir daí, você faz parte desse grande elo de vínculos, que é a família Abrace. E o que é que falta, Franquilândia, na sociedade? O que é que falta para o Abrace para conseguir ainda chegar até mais pessoas? Eu acho que a divulgação, sabe? Eu acho que nós, se todos nós, até que estamos ouvindo aqui, compartilhar o vídeo, seguir o Instagram, compartilhar, ir lá, fazer seus comentários, eu acho que a gente consegue ter um alcance maior. Nós somos um grupo novo, mas nós somos um grupo, e aí a gente costuma dizer, nascemos grande, nascemos forte, porque nós temos um Ministério Público atuante, porque nós temos uma vara atuante, porque nós temos pessoas enquanto sociedade, também pessoas esclarecidas, e que acolhem, que querem, que são curiosos e compreendem isso. Acho que o Pernambuco tem essa característica, sabe? De querer aprender, isso é muito bom. E eu acho que é compartilhar mesmo, para que essas informações cheguem, o máximo de pessoas possíveis. O Abrace é um dos três grupos de adoção que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas você me falou anteriormente que vai ser fundado um novo grupo. É, exatamente. Vocês estão trabalhando, já estiveram lá, é uma cidade que vocês já visitam frequentemente. Quanto mais grupos de apoio e adoção no nosso estado, melhor, porque a divulgação é mais ampla. E aí, no mês de maio, nós fizemos a caravana da adoção, primeira caravana do estado, nós fizemos o abraço, fez a primeira caravana da adoção, onde visitamos alguns municípios. Agora em 2024. Agora em 2024, mês de maio. E aí, nós visitamos as instituições de acolhimentos de Curras Novos, Caicó e Santa Cruz. Fizemos um passo, foi incrível, foi lindo. E aí, na cidade, tanto de Curras Novos como na cidade de Caicó, já temos pessoas e pretendentes que nós já atendemos, que nós já fazemos um trabalho, porque o abraço, ele não atende só Parnamirim. E atendemos outros municípios, né, a nível estadual. E lá em Caicó, já tem um grupo de pessoas realmente imbuído a fundar o grupo. Só que Curras Novos, né, eu tinha ido ministrar uma palestra em Curras Novos sobre família acolhedora, e lá nós conseguimos, estamos agora fechando a diretoria do abraço e Curras Novos, né. Então, assim, isso é muito importante, significa que a adoção tem feito um caminho legal, tem feito um caminho de atuação, e o abraço faz parte dessa história pra gente, pra nós fundadores, é algo que nos deixa muito, né, gratos. A gente tem um grupo aqui, o outro grupo de Natal. E o outro em Mossoró. E o outro em Mossoró. Então, a gente sai dos grandes centros, né, das grandes cidades e vai pro interior pra trabalhar essa temática. Essa temática. E, assim, é tão interessante porque o fato de nós termos ido a esses municípios já gerou outras discussões nas câmaras de vereadores. Por exemplo, temos convite pra ir pra Câmara de Curras Novos, temos convite pra ir pra Câmara de Caicó, discussão em Santa Cruz. Então, isso, 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 na verdade, faz com que o nosso trabalho, que o propósito de desmistificar todo esse preconceito, né, possa, de fato, ser melhor esclarecido, né, que você não, não, né, que você não é mãe por acaso, né, mas que você é mãe porque você tem um propósito de vida também e que a adoção faz parte disso. E aí, eu repito, estar neste contexto como mulher, como pesquisadora, como mãe, como empreendedora de sonhos, né, a gente fala muito isso, somos empreendedores de sonhos, é muito gratificante. E essas crianças e adolescentes, como é que está a situação de Parnamirim hoje? Porque a gente sabe que elas precisam de uma oportunidade. Ah, tá. Quantas são essas crianças e adolescentes que esperam pela... Nós temos algumas, porque existe uma diferença de quem está acolhido, existe a diferença de quem está em acolhimento que pode retornar para a sua família biológica e existe aquelas crianças que estão destituídas do poder familiar. Hoje, Parnamirim, nós temos em média de 12 crianças em uma determinada casa. De qual idade? De 3 a 15 anos. Nós temos em uma casa esse total. Só que nessa casa, nós só temos duas crianças que estão destituídas e as duas estão em processo já de adoção. Na casa do adolescente, nós já temos quatro adolescentes. Desses adolescentes, estão também... Um já está destituído e os outros estão em processo. Então, são situações diferentes que precisam ser trabalhadas, que precisam ter um olhar mais voltado a isso. Quando esses adolescentes saem da casa e que não chegaram à adoção, já existem políticas públicas que dão outras oportunidades para ele. Então, o município de Parnamirim também tem essa preocupação. Isso é importante. E eu repito, a Vale, o Ministério Público tem um olhar muito atuante em relação a isso. Quais são os planos para o futuro dessa mulher, dessa mulher, dessa profissional que tem essa trajetória incrível, belíssima, muito estudiosa, mãe três vezes, né? E que ainda ajuda todo mundo nesse processo de ser mãe, de ser família. Diante de tudo que você já faz atualmente, tem ainda um tempinho para sonhar em fazer mais no futuro? Como é que você está? Tem, sim. Como pesquisadora, eu acho que eu não me vejo fora desse contexto da pesquisa, né? Mas, assim, Os Sonhos para o Futuro são publicações de alguns livros que nós temos meio que engavetados ainda, mas que são livros... Ah, pois é. Nós temos um livro, que aí eu faço questão da não de falar, nós temos um livro que é Um Menino de Sucesso, onde a gente traz uma narrativa de resiliência, que é a biografia do meu pai, e que a gente tem uma dívida, né? Enquanto filha, de publicar em vida. Então, esse livro já está na editora. Estou só esperando essa caixinha chegar já pronta, porque já foi aprovado. A editora já aprovou. A gente agora está aguardando a impressão dela para poder receber. Estaremos fazendo lançamento em breve. Mas um outro sonho nosso é escrevermos dois livros que nós temos também em fase final sobre adoção. Um livro que retrata a nossa história de adoção, os desafios e os medos desse caminhar. E um outro livro que já está pronto, escutando a nossa conversa, que é um de literatura infantil, onde a gente também traz a história de um rei, de uma rainha que queriam ter filhos, e que viviam num castelo. Estou dando spoiler já, né? Pode dar. E que viviam num castelo e esse castelo não tinha cores. E aí, quando ele encontra esses filhos, né? Aí esse castelo ganha cores e vida. E eu não vou falar mais nada, não é que é para todo mundo. E tem previsão? É para 2024? Como é que é? Eu acho que esse livro, ele está pronto, né? Eu preciso realmente, assim, trabalhar mais a questão da diagramação dele, mas eu acho que maio do próximo ano eu estou querendo lançar esse livro. Que lindo. Se tudo der certo... Vai ser um sucesso. A ideia é incrível, né? A história está pronta e a gente pretende lançar para que a gente possa estar criando, né? Mais possibilidade de discussão, inclusive dentro das escolas. Então, é um livro que promete. Então, são três livros aí que estão ouvindo a conversa. Finalizar a pesquisa, continuar a pesquisadora, continuar essa mulher atuante, é algo que a gente pretende fazer diariamente. Fazer com que as pessoas compreendam a importância das famílias por adoção, de compreender, de entender que é uma forma de constituir família. Franquilândia, sua história é linda. Muito obrigada pela sua presença. É sempre muito bom falar com você. Disponibilidade, devia que atender o nosso pedido para trazer para a nossa audiência uma história tão bonita, uma história tão qualificada de uma pessoa tão empenhada em ser feliz e também servir à sociedade, né? É isso aí. Que é um trabalho totalmente de serviço à sociedade, ao público. Não é só para você, não é só para a sua família. De forma alguma. A gente sai de casa todos os dias, mas hoje eu já tive uma chamada de vídeo com uma pretendente, já estive falando de uma criança que vai para uma família. Então, assim, isso é muito gratificante. Já sentei nas madrugadas para escrever isso na minha tese, já tivemos essa semana discussões com o nosso orientador. Então, é essa mulher de muitas fases, é essa mulher que está se ressignificando todos os dias e dizendo, viemos, nós mulheres estamos vivas para acontecer, fazer acontecer, né? E você faz acontecer. Parabéns pela sua história. Obrigada, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o Mulheres em Foco com Franquilândia Fonseca, ela que é conselheira voluntária e uma das fundadoras do Grupo de Apoio à Adoção, o Abrace. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho